Eis aqui o meu servo Esta é uma designação do próprio Cristo Aliás, Mateus 12, 18 faz uma referência direta a esta profecia Confirmando que o servo de Isaías 42 é Jesus Cristo Mas não é só Cristo que é mencionado aqui Atente para esta frase do verso 1 Pus sobre ele o meu Espírito Preste atenção aos detalhes Eu pus, está falando de Deus Pai Sobre ele, está falando de Deus Filho, Cristo O meu Espírito, está falando de Deus Espírito Santo Bom, aqui nós temos então uma clara referência aos três membros da divindade Os versos 5 ao 9 falam do Deus Criador Do Deus Justo, do Deus Mediador da Aliança Que é a própria Aliança Do Deus que faz milagres Do Deus que liberta Do Deus acima de qualquer outro Deus Amigos, esse é o nosso Deus Judá está vivendo e viverá dias desanimadores Dias de trevas Mas mesmo assim, Isaías traz uma mensagem de fé e de esperança Que está claramente descrita nos versos 10 ao 13 A ordem é Cantem e louvem para espantar o medo E para agradecer pela salvação E o capítulo termina com uma séria advertência A despeito das ações de Deus Se o povo estava surdo e cego Espiritualmente falando Isso é impressionante, pois não havia razão Para essa surdez e para essa cegueira Afinal, Deus estava com eles E como insistiam com essa postura Receberam severo juízo Através do Império Assírio Amigos, só há um meio para curar a surdez e a cegueira espiritual Buscar abrigo na divindade E louvar constantemente a Deus Por sua preciosa salvação Faça isso hoje em sua oração Agradeça a Deus pela salvação Um grande abraço Agradeça a Deus